Fala aí rapaziada, beleza? Alex Flurriete aí na área, fazendo aqui mais um vídeo aqui do pós-jogo, né, do nosso Fluminense. Ontem, um empate com sabor amargo, né, um sabor... tem alguma coisa quando a gente come assim que fala, pô, tava legal e tal, mas no finalzinho comia amargo, foi o jogo de ontem do Fluminense contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, lá em Curitiba, né, então assim, é... se a gente, antes da partida, né, alguém fizesse uma proposta pra gente, ó, o Fluminense vai pegar o Atlético Paranaense titular com as reservas e com alguma garotada aí do Sub-20. Você topa o empate? Na hora eu assinaria o empate. Você? Tenho certeza que você vai falar, eu também topo também o empate, vamos fechar o contrato agora. Mas, no decorrer da partida que a gente vai fazer essa análise aqui, ficou um sabor amargo, porque a vitória estava nas mãos do Fluminense e detalhes, né, tiraram essa vitória da gente. Beleza, galera? Após essa vinheta aí, vamos falar sobre esse jogo, esse empate amargo aí. Atlético Paranaense 2, Fluminense 2. Vamos lá. Pessoal, como de costume, a gente tá aqui na escalações, né, aqui do Atlético Paranaense, que era o mandante, né, eu estava com o time titular, eu não sei por que que o goleiro deles, né, não foi o Bento, né, eu não sei por que que ele não tava jogando, se soubera aí, coloca no comentário, eu, de fato, eu não me atentei a isso. Esse Kaká, né, que fez o gol, foi a contratação deles, recente, Mattson, o lateral Kelvin deles foi vendido, né, esse Cauê aqui, que era o moleque lá da base lá, que tava no lugar do... do lateral esquerdo dele titular, né, que é o... Esquivel, né, Esquivel. Vinícius Cauê, tava no lugar do Esquivel lá, o Thiago Heleno, veterano Thiago Heleno, o Eric, Vidal, ó o Vidal aí. Vitor Bueno, Canóbio, chato, né, corre pra caramba, para, coelho, e o Vitor Roque, esse moleque aí, vai dar trabalho lá fora, hein, o moleque é bom de bola, o moleque é enjoado mesmo, der mole pra ele, é gol, meu irmão. E o nosso time, né, de uma forma aí, que eu nunca vi o Fluminense chegar com 3 zagueiros, mas jogou ontem, né, até alguns minutos, só, mas jogou, começou assim a partida, Pedro Rangel, Braz, Thiago Santos, Lobisomem, Marlon, Guga, Daniel, Guga que fez um golaço, né, Daniel, Mateus Martinelli, Gonzalez, Ione Gonzalez, Lima, esse Lima aí, meu Deus do céu, Lele, elele, é, Lele, tem que caprichar, treinar, fazer uma base, que tá complicado pra você também, meu garoto, e Léo Fernandes, que é pra mim, foi um dos melhores, antes do jogo, ontem, uma boa, um bom jogo do Léo Fernandes, ontem, contra o Atlético Paranaense, tá, e reservas do reserva, o Alexandre, né, pra mim, é o primeiro erro do Diniz, foi não ter começado com o Alexandre, né, o Felipe Andrade entrou, o Isaac, o João Neto, fez o gol, boa entrada do João Neto, participou dos dois gols, Giovanni Manson, ó o rapaz da Mílias aí, tava sumido, né, apareceu ontem, Arthur, aqui tudo sub-20, né, galera, Agner, até sub-17, Kaique, Lucas da Silva Justen, que teve um probleminha lá, né, probleminha lá com o torcedor e lá e tal, assim, um disse-me-disse, não sei se é verdade, o cara também chamou ele e disse aquilo outro, ele foi responder o torcedor, cara, mas eu vou te falar, cara, enfim, é, Gustavo Ramalho, eu nem conheço, eu nem conheço, é, João Henrique, é o esquerdinha, e Vitor Eudes, o nosso goleiro, reserva, técnico, Fernando Diniz, eles lá, e o Ivaldo, né, que entrou, o Gumoura, que foi do Flamengo, Alex Santana, bom jogador, Pablo, veterano Pablo, Kaique Rocha, Marcelo Cirino, aí ele aí, o Cirino aí, Zappelli, Thiago Andrade, Luciano, Romulo, Mikael, e o Matheus Felipe, beleza, galera? Então, assim, o time do Atlético Paranaense, se completo, e o time do Fluminense, reserva com a molecada aí, sub-20 no banco, tá? Então, primeiro erro que eu já comentei, eu não escalaria Thiago Santos, tá? Eu não escalaria Thiago Santos, não colocaria Thiago Santos, e o Diniz inventou aqui, o Yoni Gonzalez, de ala esquerda, essa invenção do Diniz de ala esquerda, o Yoni Gonzalez todo atrapalhado, que saiu o primeiro gol do Atlético Paranaense, tá? Então, assim, eu não escalaria o Thiago Santos aqui, o Thiago Santos pode ser aproveitado como um zagueiro, como ele jogou contra o São Paulo, não confio mais no Thiago Santos como um volante, né? como um primeiro volante, um cabeça de área, não tem como, tá? Porque, desculpa, galera, ele vem mal, né? Desde o Grêmio, enfim, então eu não tenho confiança nenhuma nele como cabeça de área, ou como líbero, não tem, então, assim, eu, já que o Alexander está voltando, e aqui era o time reserva, por que que não o Alexander de titular? Então o Alexander é reserva do reserva? Ah, Alex, você está voltando de eleição agora? Pô, mas eu sei, cara, mas ele tem que jogar, ele não está recuperado clinicamente? Ele não está recuperado fisicamente? Então o cara tem que jogar, ele começa jogando com o time reserva, e se ele sentir, ele sai no segundo tempo. Então, eu colocaria aqui, o Alexander, né, na ala esquerda, já que a gente não tinha ontem, o Marcelo e o Diogo Barbosa, foi preservado, para o jogo contra o Olímpia. Beleza, Diniz acertou? Para mim sim, para mim teria que poupar-se os titulares, porque a gente tem uma decisão quinta-feira, tá? Então, assim, eu não colocaria o Iônio Gonzalo de ala, já que ele quis começar aqui com 3-5-2, eu nunca ficaria assim, eu jogaria com dois zagueiros, com Braz e Marlon, o Alexander, o Marteus Martinelli, o Daniel, tá? Aqui na volância, eu colocaria aqui, o Iônio Gonzalo, para jogar na frente, entendeu? Jogar na frente com o Lele, botaria o Iônio Gonzalo para jogar na frente com o Lele, o Lima e o Leó Fernandes, entendeu? Mas assim, o Alexandre, eu colocaria ele de ala, já que não tinha um ala, ou botava o esquerdinho aqui, já seria ousado, entendeu? Tira o Lima, que não joga nada, e botaria o Alexandre. Mas eu não jogaria com o Thiago Santos também não, o Thiago Santos não, ou aqui, jogamos com dois zagueiros mesmo, entendeu? Ou colocaria aqui o Matheus Martinelli, aqui no lugar, quer jogar com 3, quer jogar com 1 livre, eu botava o Marteus Martinelli aqui, botava o Alexandre no lugar do Martinelli no meio, e botava o esquerdinho na lateral, ou o Alexandre aqui, entendeu? E o Iônio Gonzalo na frente, e aí eu colocaria o Lima mesmo no meio de campo, mas o Thiago Santos para mim não entraria, entendeu? Porque a gente fica muito pesado, já tem o Braz, Thiago Santos, aí tem o Lima lá que não produz nada, aí o time fica muito pesado. Mas assim, surpreendente, eu já, a escalação para mim, já não começaria com o Thiago Santos, e pelas opções, eu acho que o Alexandre seria a melhor opção para poder entrar, ou como lateral, ou como meia, ou como o volante que ele é, e o Matheus Martinelli é sim o primeiro homem, o Matheus Martinelli, ele rende muito mais como o primeiro homem, como o segundo homem, galera. Você pode observar, quando o André não está e o Martinelli joga, ele joga muito bem, ou quando o André vai para a zaga, e o Martinelli faz o primeiro homem, ele também joga bem, mas geralmente quando joga como o segundo homem, ele não vai muito bem, você pode observar, entendeu? Então assim, esse foi o primeiro erro aí do Diniz, já na escalação, eu não colocaria Thiago Santos ali, e não deixaria o Alexandre no banco. Mas mesmo assim, antes do gol do Atlético, que foi aos 13 minutos, o Fluminense teve, o Fluminense subiu as linhas, subiu, teve um lance lá que o Lele, foi lá, o goleiro lá quase entregou, deu sorte, esse link aí, fez boas defesas, então assim, o Fluminense mesmo com esse time aí, mesmo com esse esquema, o Fluminense foi para cima, avançou as linhas, e aí, teve essa oportunidade com o Lele, teve uma outra, o Fluminense não estava mal, o Fluminense não estava mal, e aí teve o lance do gol, o lance do gol deles, o cara lá falou que bateu na mão do Matheus Martinelli, que para mim, não é claro esse lance aí, da mão do Martinelli, eu não vejo mão do Martinelli, no primeiro, na falta ali, que originou o gol do Atlético Paranaense, a TV também, que eu estava vendo, o TNT, não reprisou isso, não mostrou, e aí, o Atlético Paranaense, que é só jogada forte, a bola aérea, a bola aérea ontem, que fez o Atlético Paranaense, viver no jogo, cruzou, né, o Ione Gonzalez, todo atrapalhado, a bola ia sair, vocês podem ver o gol, galera, não vou botar os gols aqui não, para a gente ter uma análise mais dinâmica, mas dá uma olhada no gol, a bola poderia sair, era só o Ione Gonzalez, fazer jogada de corpo, entendeu, que a bola sairia, ele toda atrapalhada, ele cabeceia para dentro da área, meu amigo, aí ele deu passe, ele fez o que o Atlético Paranaense queria, o Ione Gonzalez deu passe para a área, o cara foi, o cacá, o zagueiro lá foi, pumba, gol, entendeu, falha defensiva, uma falha bizarra do Ione Gonzalez, uma marcação mal marcada aqui, que eu não vi essa mão do Martinelli, não vi, para originar essa falta, então assim, o primeiro gol patético, que o Fluminense melhor, até aquele gol do Atlético Paranaense, foi a primeira descida deles, entendeu, o Atlético Paranaense não tinha feito nada, e aí meu amigo, o Fluminense, novamente, mesmo assim, foi para cima, começou a ir para cima de novo, tentar daquela forma lá, o Léo Fernandes bem na partida, tentando, mas aí o que determinou também, a gente dominar o jogo aí, foi o Vinícius Cauê, o lateral esquerdo deles lá, que, deixou a mão na cara do Léo Fernandes, né, o Voadem não, o Klaus, não tinha visto, só tinha dado amarelo, aí o Vá chamou, foi o, o Vá chamou de uma forma justa, para mim, merecia ser expulso sim, o cara entrou totalmente atabalhoado, é tanto que ele nem reclamou muito, foi muito juvenil, né, e aí, foi bom para o Fluminense, né, merecidamente expulso, o Fluminense foi, cresceu mais ainda, né, aí o Diniz, ele acerta ali o time, né, aí o Diniz acerta ali o time, logo que o cara foi expulso, ele botou o Alexander na partida, né, tirou o Thiago Santos, botou o Ione para frente, e aí o Alexander foi para a ala, né, é, puxou um pouco mais Martinelli ali para trás, entendeu, e aí foi mais ofensivo o Fluminense, ficou com, com o Martinelli ali, ajudando o Marlon e o David Braz, soltou o Daniel, soltou o Lima, soltou o Ione Gonzalez, deixou o Alexander ali na lateral, só que o Fluminense, ele teve um lance também no primeiro tempo, é, de um possível pênalti, tá, possível pênalti, né, antes desse pênalti, o Lelê, teve um chute na pequena área, de frente para o goleiro, numa finalização, tudo bem, o goleiro defendeu, antes o goleiro já tinha feito uma defesaça de um chute de Eliel Fernandes, né, de fora, foi lá no cantinho e tirou, esse link aí, depois, teve esse lance aí com o Lelê, de frente, né, pô, tudo bem, o goleiro defendeu, defendeu, mas é um chute em cima do goleiro, fraco, um chute assim, cara, além de, de, de o cara não tá com sorte nenhuma esse Lelê, né, você é cristão e tal, faz uma oração, entendeu, porque o negócio não tá legal, Lelê, e faz treinamento de base também, também de base, finalizar, porque, pô, a finalização dessa aí é de juvenil, cara, finalização fraca, sem direção, na mão, fica fácil pro goleiro, diferente do Leo Fernandes, quando chuta, você vê técnica ali no chute, Lelê, você não vê isso, cara, não gosta de ser hater de jogador não, mas, quantas oportunidades o Lelê já teve, ele não pode chegar e sair do Fluminense no final do ano, que eu acho que isso que vai acontecer, né, eu tava torcendo muito por ele, de verdade, pela história dele, mas, não tem como, cara, pagar 5 milhões pra ele no final do ano, não tem como, não mostrou nada, só se daqui partindo em diante ele voar, não tem como o Lelê, pô, perder esses gols que ele perde, que ele vem perdendo aí, cara, então assim, não pode reclamar de falta de oportunidade, entendeu, a galera já não tem mais paciência, eu concordo com a torcida, cara, não tem como, uma partida como ontem, umas 3 chances que ele teve, uma era pra guardar, cara, dar sorte, cabeceia pra fora, cara, sinceramente, e aí ainda tem o Lima, ainda, né, o Lima é um jogador burro, cara, o Lima já tinha cartão amarelo, e toda hora ele queria arrumar uma confusãozinha, principalmente com o Vitor Roque, quase que ele tomou o segundo amarelo e expulso, com o Klaus doido, né, pra compensar ali, né, a expulsão do Vinícius Cauê, e aí teve o lance do pênalti, que pra mim foi, porque pra mim, eles marcaram o impedimento do Lelê, o Aclé, né, o Bandeirinha levantou lá depois, aí o Klaus falou que foi impedimento, deu até amarelo pro Marlon na jogada, eu não sei porquê que ele deu amarelo pro Marlon, o Marlon não fingiu, não simulou, tá, é, primeiramente, não tava impedido o Lelê, a mão ali, pode ser discutível, porque bate sim na barriga um pouco, na, 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 eu vi na TNT, mas na Cazeta e Vi, mostra um lance, que a bola um pouco ainda bate na barriga do jogador, e depois no braço, então o pênalti, pra mim tudo bem, não, não ele ia ser marcado, mas ali foi falta sim no Marlon, foi falta sim no Marlon, beleza, é, esse, esse lance aí, cara, se todo mundo ver depois, tá, foi falta sim no Marlon, e aí, ele deu impedimento que não estava, e o VAR não analisou, uma rapidez pra poder tocar o jogo, eu não sei pra que, não tem a ferramenta do VAR, para o lance, não é um lance de dúvida, calma, pra que essa, essa pressa, se fosse um outro time aí, para ali, né, todo mundo, demora 3, 4 minutos para analisar, calma, vamos ser justos com todas as equipes, não é o primeiro jogo fora de casa, que o Fluminense está sendo prejudicado, contra o Grêmio também, então calma, né, foi um lance ali que pegou no Marlon, o juiz na hora ali, acha que foi simulação, beleza, tá valendo, ali é um lance muito rápido, mas chama o VAR, primeiramente, não estava impedido, lance agora do Marlon, foi, tocou no pé do Marlon sim, pênalti, entendeu, então é isso, então assim, o primeiro tempo a gente, podia ter terminado empatado, foi uma pena, o Fluminense finalizou muito mal, com o Lelê, o Léo Fernandes deu azar no chute dele, enfim, e aí a gente não conseguiu empate, né, fomos para o intervalo, voltou da mesma forma, né, o, o Diniz, aí fez algumas substituições depois, né, já tinha colocado o Alexandre no lugar do Thiago Santos, depois ele tentou, entrar com, já no, já assim, lá para a metade, né, porque o gol do Guga foi aos, 76 minutos do segundo tempo, isso equivale a 21 minutos, né, em torno de 21 minutos do segundo tempo, né, não, 31, né, vamos fazer matemática direita, meu filho, 31 minutos do segundo tempo, então assim, lá para os 30 minutos do segundo tempo, um pouquinho antes que entrou o João Neto e o Isaac, que eu acho que poderia ter entrado um antes, né, e para mim eu não tiraria o Daniel, eu tiraria o Lima, o Lima tinha que sair no primeiro tempo, o Lima terminou a partida em campo, isso é algo assim que, eu estou me questionando até agora, o que que o Lima faz, em campo, que o Diniz dá tanta oportunidade a esse rapaz, é assim, cara, e o outro jogador não tem essas oportunidades como o Lima tem, será, por que o Diniz, por que o Diniz, que o Lima tem tanta oportunidade, será que alguém aí que faz perguntas pode fazer, né, ao Diniz, por que que o Lima tem tanta oportunidade sem performar nada, não é uma partida só, são várias, mas também não pode perguntar ele, porque quando pergunta, faz uma pergunta assim, ele fica com raiva, não pode fazer perguntas assim, tem que fazer perguntas só, né, dentro do contexto que eles querem, então assim, o Lima ficou no campo até o final, o Lelê também, né, os dois, Lima e Lelê, dupla sertaneja, Lima e Lelê, dá pra fazer sucesso por aí, né, fazer uma dupla sertaneja, Lima e Lelê, aí entrou o Isaac e o João Neto, lá pros 30, antes dos 30 minutos do segundo tempo, e aí já deu uma movimentação melhor, né, o Martinelli começou a se soltar mais, e aí teve o gol lá do, o primeiro gol do Fluminense, foi com o Guga, né, a bola sobrou, pro Guga, o Guga foi craque, né, cara, o Guga puxou com calma, olhou, puxou de novo, e puff, com a calma, tranquilo, de frente pro goleiro, sem se afobar, será que fosse o Lelê e o Lima ali, ia fazer esse gol do Guga? Tenho certeza que não, né, que eles iam se afobar, iam chutar lá em cima, porque o Lima tentou o jogo inteiro, o cruzamento pra área, todos os cruzamentos do Lima também, tudo pra fora, quando ele chutou, ele chutou uma lá na cobertura do teto fechado, lá da arena, né, da Liga Arena, lá do Atlético Paranaense, então assim, acho que ele demorou a mexer, poderia ter mexido um pouco antes o Diniz, tirou o Daniel errado, né, tirou o Daniel errado, e aí ele botou o, tirou o Daniel e o Braz, né, o David Braz, eu até entendo, cara, o David Braz, eu até entendo, por quê? Ele puxou o Martinelli pra trás, pra ajudar ali o Marlon, né, que o Martinelli também sabe fazer isso, e aí ele botou ali o João Neto e o Isaac pra frente, tirou o Daniel e o David Braz, aí botou o Isaac e o João Neto pra tentar, o abafo ali, meu irmão, e a gente pelo menos terminar o empate, né, porque seria feio demais a gente perder pro Atlético Paranaense, com um a menos, desde os 22 minutos do primeiro tempo, mesmo que é o titular do Atlético Paranaense, e a gente com reserva, mas hoje em dia o futebol moderno, um a mais, faz muita diferença, né, galera, a gente sabe disso, então assim, aí, meu irmão, o Fluminense já deu uma melhora, né, o Guga fez aquele gol, show de bola, né, e aí depois o, o Martinelli acha um passe na cabeça ali do, o que o Lima tentou o jogo inteiro, não conseguiu, o Martinelli, fez dois bons cruzamentos na partida, achou a cabeça do João Neto, um gol, será que fosse o Lelê, ia fazer? Provavelmente não, a bola ia pra fora, né, então assim, o João Neto foi, e guardou, né, guardou, eu falei assim, pô, tranquilo, né, o gol foi já, faltando três minutos pro final, aí teve mais acréscimo, né, de, se eu não me engano, teve acréscimo lá de sete minutos, alguma coisa assim, oito minutos no final, né, e aí eu falei assim, pô, não, mas mesmo assim, o Fluminense vai segurar, e aí o Diniz, cara, ao invés de ele colocar ali, né, fechar um pouco mais, já tínhamos dois a um, já tínhamos virado, né, segurar um pouco mais a partida ali, pra lá pra galera se acalmar, botar mais um zagueiro ali, pra poder ajudar o Marlon, né, deixou ali o Martinelli que é baixo, já tava sem o Braz, né, que o Braz também sabe jogar na bola aérea, demorou muito pra colocar, eu acho que o Felipe Andrade, né, já poderia ter colocado um pouco mais o Felipe Andrade, um pouco mais cedo, e aí ele vai, a gente vai, pô, e toma aquele gol do Vitor Roque ali, de cabeça ali, dolorido, né, cara, pô, no meio da nossa zaga ali, a galera botou culpa no Marlon, mas ali o Martinelli também tava ali, cara, entendeu, o Martinelli também tava ali, você pode ver no lance do segundo gol do Atlético Paranense, o Martinelli, mas o Martinelli, ele também é baixo, né, e também assim, o Vitor Roque se coloca muito bem, eu acho que o erro foi deixar o cara cruzar tranquilamente pra área, né, a galera tinha que dar, até o Diniz falou isso na coletiva, o bote tinha que ser maior ali, e quem cruza pra área, então o Fluminense deu um mole, entendeu, eu sabia que o Atlético Paranaense ia fazer isso no final, eles iam jogar bola aérea, bola aérea, bola aérea, e isso aí galera, eu sei que é o time em reserva, mas o que a gente vai pegar contra o Olimpia, é isso, só bola aérea, entendeu, o Olimpia vai abafar a gente, bola aérea na área, bola aérea, entendeu, então o Fluminense tem que se atentar muito isso aí, então assim, esse empate aí, já nos acréscimos aí do Vitor Roque, foi o dolorido pro Fluminense, né, eu acho que foi injusto, porque a gente criou muito mais, a gente vai falar agora das estatísticas aqui agora galera, aí ó, a gente deu 23 chutes, com 10 ao gol, sempre eu falo, se a posse de bola, ela acompanha as finalizações, então foi uma posse de bola produtiva, efetiva, geralmente quando tem posse de bola, e a gente tem poucas finalizações, poucos chutes ao gol, é a posse de bola mentirosa que fica lá atrás, Fluminense sempre preciso no passe, 87%, né, o Atlético Paranaense, deu 4 chutes ao gol, foi duas cabeçadas que entrou, e teve mais dois chutes que o, teve uma que o goleiro Pedro Rangel, primeiro tempo parecia goleiro de redebol em Pedro Rangel, espalmando, né, de manchete, parecia jogador de vôlei, calma, né, tem que ter calma, primeiro tempo teve uma meia fobada o Pedro Rangel, e aí o Atlético teve 4 chutes ao gol, 2 entrou, 50% de efetividade, Fluminense teve 10, entrou 2, 20%, então assim, tem que caprichar mais nas finalizações do Fluminense, né, e aí a gente teve mais escanteio, a gente ganhou em tudo, né, até nos impedimentos, e nos cartões amarelos a gente empatou, então assim galera, foi assim um jogo, antes da partida, como eu falei no início do vídeo, bom, um empate, porque é lá na Liga Arena, um campo difícil de tirar ponto do Atlético, o time titular deles, o nosso era reserva, mas pelas circunstâncias, os caras estão perdendo os jogadores, 22 minutos, e a gente ter várias finalizações, a gente sair com empate, é amargo, né, mas bola pra frente, né, bola pra frente, a gente agora tem quinta-feira, a decisão das quartas de finais aí da Libertadores, então a gente tem que ir pra cima, ter estratégia lá, contra o Olímpia, e aí depois a gente fala desse jogo do Fluminense, de quinta-feira contra o Olímpia, pra mim o destaque foi o Léo Fernandes, tá, o Léo Fernandes pra mim foi o destaque da partida, e depois o Martinelli, e o João Neto que entrou, tá, mas o principal destaque pra mim foi o Léo Fernandes, depois Martinelli, depois João Neto, beleza, crédito também ao Guga pela tranquilidade também, do gol e tal, mas não tava fazendo uma boa partida não, uma partida razoável do Guga, é, eu acho que o Diniz errou na escalação, como eu já disse, não entrarei com o Thiago Santos, acho que ele fez a substituir errada, em tirar Daniel e não o Lima, não sei porque que ele deixa o Lima e o Lele até o final, o Lele péssimas finalizações, e o Lima, ele não consegue fazer uma criação nenhuma de jogada, não ser efetivo em nada, e ele manteve esses dois até o final, mas, bola pra frente, né, a gente quinta-feira tem uma decisão, é, foi um ponto conquistado, a gente tá lá no G6, né, a gente tá em quinto lugar, e vamos pra frente galera, beleza, depois do Olimpia, a gente tem um Fortaleza, né, lá no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, mas a gente tá focado agora na Libertadores, beleza galera, peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, compartilhar nosso, nosso vídeo, aí, para as pessoas conhecerem o canal Alex, e aí, e aí, e aí, e aí,